E aí pessoal, o que é isso? O pobre é muito meu canal. Bem, eu estou lendo por lei mesmo, que eu recebi uma cola, então vamos lá, vamos lá, pela cola é este primeiro, depois é esse, depois é esse preto aqui, depois é essa tecla aqui, e agora essa preta aqui. Tá, agora eu tenho que voltar lá para, acho que eu coloquei a dourada. Hum, deixa eu dar para eu entrar aqui mesmo. Vai. Estranho. Não tem como ir para lá. A porta está barrada. A porta está barrada ou... Ah não. Um já era, o segundo já era também. Tá. Onde eu estou? Ah tá. Então é para esta porta aqui. Tá. Do meu lado direito. Tem que vir aqui para o lado direito. Um, está aqui. Um, two... Um, dois de cada uma. Um, dois de cada um... Um, dois de cada um. Um, dois de cada um. Um. Cinco. Tá. E agora? Tem bicho por aqui, mas eu não vou pra lá não. Desce aqui. Vê se alguma porta abriu, né? Tem essa porta. Tem essa. Nada aqui dentro. Tchau. 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 Será? Deixa uma coisa. Tem quantos no estoque? Quatro. Dois. Putz. Treze balas. Ué? Tá. Porta da direita. Tchau. Tchau. Tchau, tem. Tchau. 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 Estou ouvindo um barulho de sirene Onde estou? Estou aqui antes? O que é isso? Cara, se tu não lembra, imagina eu Tá, agora temos um novo mapa Oh caramba, me solta Beleza Beleza Conseguiu um kit para os socorros Não tem como ir para lá Que lugar louco é esse? É, acho que a gente está em outro mundo O que é isso? Huberbauch Huberbauch Tem outro aqui Acho que isso é estranho Vamos ver se encontrou algum item Tá, e agora? Agora a gente Só o estado Estou na porta do que aqui? Ah, porta para lá E botou o negócio ali Então vamos para cá assim E entramos nessa Nossa, que escuro Deixa eu andar com a arminha preparada Opa Nada Caraca Caraca Saraná Putz Errou Aqui Não, acho que não é isso aqui não Putz Ferrou Acabou minha munição Ainda bem que eu tinha um código Pra me salvar Nossa Esse mundo é muito escuro Tá, tá fechado Eu tenho que ir por aqui Deixa eu matar todo mundo aqui logo Cadê? Temos um lobby que é pra cá Tem um buracão aqui Lê, lê, lê Olha eu parar já Bem, então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo curto Compartilhe, se inscreva se ainda não é inscrito E nos vemos no próximo vídeo Eu tenho muito lugar ainda pra explorar E aí Obrigado.